O amanhã de muita chuva aqui no município de Rolim de Moura, a nossa equipe de reportagem parte da manhã acompanhou essa situação, dessa chuva e também fizemos uma varredura aqui pelo município de Rolim de Moura, onde passa o rio Anta na verdade, até então na parte da manhã as águas estavam bem tranquilas, apesar de ter chovido bastante, ainda não havia subido as águas, o rio não havia transbordado ainda porém após o almoço ficou nessa situação aqui que vocês estão acompanhando, realmente o rio Anta transbordou e deixou praticamente aqui mais de 200 famílias com as casas submersas, a água tomou conta de várias residências, mais uma vez os moradores aqui do bairro Beira Rio estão passando apurados, porque a água adentrou em diversas casas aqui, como eu falei, aproximadamente 200 famílias foram surpreendidas mais uma vez, uma situação que a defesa civil aqui do município já havia alertado os moradores que poderia acontecer e realmente aconteceu, a gente vai continuar acompanhando e vendo até que horas que vai porque a gente não sabe se a água vai abaixar ou se vai continuar subindo devido a grande quantidade de chuvas aqui nessa região da Zonda Mata, a gente vai conversar com os moradores aqui para saber realmente há quanto tempo isso não acontecia, se para eles é a primeira vez, enfim, a gente vai conversar com o seu José que mora aqui já há mais de 40 anos no município de Rolim de Moura, que vai contar um pouco dessa história aqui da cidade Você já tinha visto aqui em Rolim de Moura uma situação que nem essa? Eu já vi pior Já andei ali na coisa ali, na pista de cárdia, já andei de bote ali dentro ali já Hoje não assusta, essa coisa não assusta não, mas fico com dó é dos moradores que nem aí, você vê a situação que está Mas é triste, viu cara? Você não mora aqui por perto não? Eu não, eu moro lá na 84 Vou conferir aqui a ponte, ver se você consegue passar com a caminhonete aqui Vai entrar e não passa não, não vou nada Vai entrar, né?